Boa tarde a todos, meu nome é Brenda, sou da Tradução LB, sejam bem-vindos ao nosso canal. Aqui na Tradução LB trazemos informações do Japão. Hoje o Japão enfrenta uma grande falta de arroz. Nos mercados nós não temos mais a abundância que tínhamos antes. Nós compramos aquilo que encontramos com o preço que está sendo vendido. Neste vídeo nós vamos mostrar como está o mercado, a prateleira de arroz, como é feita a venda do arroz aqui no Japão e qual é o problema que o Japão enfrenta em relação à plantação de arroz. Estamos preparando este vídeo com muito carinho e você é o nosso convidado especial. Enquanto estamos indo ao mercado, quero agradecer os nossos patrocinadores que faz tudo isso acontecer. Primeiro a comida caseira que eles vendem misturas congeladas. E gente, o pessoal está gastando muito da comida caseira, eles teve que aumentar a produção, né? De verdade, é verdade mesmo, gente. Então, ó, aqui na descrição tem o link para você conhecer o cardápio e também fazer o seu pedido. E agradeço também a Nihongano com Nanda. E este mês é o mês que ela está dando mentoria para o pessoal que vai fazer o teste de proficiência da língua japonesa, do N5, N4 e N3, né? E ela também, gente, atende estudantes, crianças, né? Que estão na escola, tá? Adultos. Então, gente, é muito importante estudar japonês, fazer o teste de proficiência, ok? Então, gente, aqui embaixo também está o link, né? Para o pessoal que está interessado no curso da Nanda. Muito obrigado, né? Aos nossos patrocinadores. Chegamos no supermercado Yaosuzu, que fica na cidade de Takahama. Aqui encontramos o arroz de 5 quilos. Este arroz estava por 3.180 e cada família só pode pegar um pacote de arroz. E isso foi a pedido do governo, por isso que os mercados estão fazendo desta maneira. E aqui só tem um pacote de arroz por 5.980. Essas bolachas e salgadinhos são feitas todas de arroz. São chamadas de ocebei. As bebidas alcoólicas, também chamadas de osake, são feitas de arroz. Então, no Japão, o arroz é utilizado para produzir vários produtos que vemos no mercado. Estamos em frente a uma grande plantação de arroz aqui na cidade de Takahama, na província de Aitken. E o Lucas, ele vai virar a câmera um pouco agora para vocês poderem ver como este lugar é grande. Então, aqui tem realmente muito arroz sendo plantado. E aqui no Japão, a maioria dos arroz, ela é uma vez comprada pela Associação Agrícola do Japão. Então, quem compra primeiro este arroz é a Associação Agrícola do Japão, chamada J.A. E eles pagam antecipadamente para os agricultores. Então, logo logo, esse arroz aqui vai ser colhido. E este ano, em média, para cada 60 quilos de arroz, está sendo pago aproximadamente 16 mil ienes. E talvez você que está em casa, pense que para cada 60 quilos de arroz, 16 mil ienes é um valor alto. Mas, precisamos aqui explicar que para colher 60 quilos de arroz, é necessário um terreno de uma casa. Por exemplo, neste bloco aqui, eu acho que cabe aproximadamente umas 6 casas. Qual é a sua opinião, Lucas? É muito pouco. Mas, eu acho que é umas 6 casas que cabem aqui neste bloco, né? Umas 8, será? De 5 a 10. De 5 a 10, dependente do tamanho. Então, vocês podem ver que para produzir 60 quilos de arroz, é necessário muito espaço. As pesquisas apontam que um agricultor de arroz, recebe por ano, em média, de 2 milhões e meio a 3 milhões. Então, gente, você imagina só, todo esse terreno aqui, toda essa plantação de arroz, tem que cuidar o ano inteiro, no tempo, e a média é de 2 milhões e meio a 3 milhões. Então, é um negócio que não é muito bom, muito trabalho e pouco lucro. E, desde 1970, o governo tem monitorado quantas pessoas fazem arroz, quantos agricultores tem, quantas famílias, elas trabalham com arroz. E, em 1970, era 4 milhões e 600 mil famílias que trabalhavam com arroz. Já hoje, são apenas 700 mil. Tivemos uma queda de, aproximadamente, 70%. Após o arroz ser colhido, ele é guardado em depósitos como este. Acredito que você já deve ter visto um depósito como este na sua cidade. Então, é aqui que os arroz ficam guardados. E este é também da J.A. Ali está aparecendo a logo da J.A., Lucas? Está aparecendo? Então, gente, este aqui é da J.A., tá? E daqui que é vendido, né? Levado para os supermercados. E, além destes locais, o governo, ele tem um milhão de toneladas de arroz guardado para casos de emergência. O governador de Osaka, ele entrou com um pedido para que o governo liberasse esses arroz, pois está difícil a população achar arroz no mercado. Não é todo mundo que tem horário disponível, por exemplo, de manhã, para ir comprar arroz no supermercado. Porém, o governo, no momento, não vai liberar o arroz. Ele está vendo toda a situação, observando, para saber se realmente está tendo esta falta. Pois, acredita-se que muitas pessoas estão desesperadas comprando arroz sem necessidades. Elas estão comprando mais do que precisam. E depois, esse arroz vai ficar estragado. Então, o governo está analisando se realmente precisa. Por enquanto, não será liberado. E, voltando àquele problema do agricultor que recebe pouco, então, já tem alguns agricultores que plantam arroz, que eles estão investindo em máquinas mais modernas e vendendo diretamente para o cliente através da internet. Então, muitos japoneses sabem que comprar desses lugares sai mais barato. Só que, gente, já está tudo esgotado. E eu vi no noticiário que em algumas lojas já está esgotado para o ano que vem também. Conclusão deste vídeo. Os japoneses, eles sabem que está diminuindo agricultores que plantam arroz e eles não estão acreditando muito no governo que está falando que vai ter arroz. É por isso que eles estão comprando. Afinal de contas, vocês viram nesse vídeo que o arroz aqui, né, não é só o arroz para cozinhar, mas é usado, né, para o moti, é usado para o sembê e é usado para várias coisas aqui no Japão. Este vídeo foi para esclarecer um pouco sobre a situação atual do Japão e para refletirmos, pensarmos juntos sobre esse problema do arroz. Estamos acompanhando os noticiários, as informações do governo e qualquer novidade voltamos aqui no canal da Tratação LB. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que foi útil para vocês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. e até o próximo vídeo.